Ontem nós mostramos com exclusividade aqui uma confusão que aconteceu numa loja de artigos infantis na João Cândido, no centro da cidade. Lembra que as imagens mostraram um homem entrando correndo lá, gritando, sendo perseguido por outros cinco homens, inclusive um deles armado? Hoje nós recebemos novas imagens de uma testemunha que mostram o momento em que este homem está caminhando ali. O homem que teria furtado uma bolsa minutos antes e que estava sendo perseguido, ele caminha aí, ó, por entre os carros. O repórter Pedro Marconi vai trazer novos detalhes desta história e nós fomos ouvir, inclusive, a Polícia Militar. 6h34, hein, Chapela? Novas imagens trazem mais detalhes sobre a história da confusão dentro de uma loja de roupas infantis em pleno centro de Londrina. A confusão, flagrada pela câmera de segurança da loja, ganhou muita repercussão depois que foram mostradas aqui na RIC Record TV. Um rapaz invade a loja pedindo socorro e pelo menos cinco homens entram atrás dele. Eu não fiz nada, eu fui me defendendo, eu fui morador de rua, eu fui lá da... Assustada, uma funcionária pula o balcão do caixa para fugir. De repente, um dos homens saca uma arma. Encurralado, o rapaz é contido com força enquanto é xingado por um idoso. Matem forcar os braços aí. O rapaz é imobilizado e tirado à força do comércio. Um segundo homem de camiseta branca exibe outra arma. Em seguida, todos retornam para a rua. Um motorista que testemunhou a confusão filmou o rapaz circulando por entre os carros na rua João Cândido. Apesar da confusão, a polícia militar não prendeu o jovem de 22 anos. O rapaz tem diversas passagens por tráfico de drogas. A mulher não quis providências imediatas por parte da equipe policial militar e preferiu exercer o seu direito de representação dentro do prazo legal. Então, foi registrado o boletim pelos fatos de injúria e vias de fato. O homem, que seria vítima da ameaça, acabou não ficando no local, não sendo possível qualificá-lo como vítima nesse boletim de ocorrência. Os homens que aparecem armados na loja teriam se identificado como policiais militares. Mas o porta-voz do 5º Batalhão da PM rebateu essa informação. Não há qualquer registro de qualificação de qualquer agente de segurança pública que tivesse atuado na contenção desse suspeito. Para as funcionárias, os momentos de pânico que viveram não vão ser esquecidos tão cedo. Eu fiquei bem nervosa. Eu fiquei puxando a minha colega de trabalho, né, que ela queria ir ver. E eu puxando ela, não deixava ela ir pra perto. Eu fiquei bem nervosa. É, gente, imagina você tá lá comprando uma fralda, comprando uma roupinha pro teu bebê, uma loja de produtos pra crianças. A coitada da funcionária atrás do balcão ali, entra alguém correndo, perseguido por outros homens e um deles armado. Pelo amor de Deus, que bom que nada de mais sério aconteceu nessa história. Seis e trinta e seis.